Aquilo é praticamente uma identidade já agora, tem vezes que eu posso chamar alguém para fazer um papel e algumas pessoas comentaram mesmo, tipo, por exemplo, para o conteúdo que eu faço, o sketch, primeiro eu tenho que escrever, mas no momento de edição eu vou colocar onde é que ele diz Max, então eu olho, para já ver, então é difícil tu saberes onde eu quero que coloque ou como eu quero que edifes, se não fosse tu que escrevesse por você. E aí, what's up everybody, it's your boy, é isso mais uma vez, aqui estou com um grande gênio, é assim, vamos lá desmistificar uma coisa antes de começar a minha intro, ok? Primeiro ponto, só vai dizer, não, não, é isso, você agora já está começando a falar biscoito, está começando a chamar pessoas que não tem nada a ver com o canal, blá, 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 eu chamei Max, na boa? Sim, 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 sim. Você vai virar pra você dizer, oh boy! Não é assim, eu chamei Max por causa do Marcelo, eu respeito ele em que ver, eu chamei Max, não na qualidade de youtuber, apesar de fazer uma questão que o Dilma Machel fez, ok? Eu chamei Max na qualidade de cinematógrafo, realizador e ator, atenção, e roteirista, para quem curte cenas de Max vai entender perfeitamente o que ele faz, eu num dia, eu só consegui terminar um vídeo, se eu sou lá, eu não sou, vi um vídeo dele, aquele de detetives, eu parei, quando terminou o vídeo, eu disse, como é que Max consegue fazer isso tudo, como é que ele consegue fazer roteiro, como é que ele consegue atuar, como é que ele consegue fazer os cortes, como é que ele consegue, então, percebeu pessoal, até editor ele é, então, eu disse, eu quero chamar esse gajo, porque ele tem um potencial de, pra mim, produzir até pequenos sketches já muito organizado, é que tem uma produção Hollywood, não vai perceber? E que eu curto cenas, que tal na linhagem que Max faz, eu disse, esse gajo é muito interessante, eu quero saber muito bem, como é que ele faz para estar organizado, porque eu nem consegui atuar sozinho, eu acho que é meio esquisito, você aqui está aí, detetive, mas, é, mas, é, acho que a bala, você dizer, é, sozinho, então, a introdução foi exatamente essa toda, então, vamos tentar quebrar gelo, rola a vinheta e voltamos, já já. E aí, pessoal, voltamos mais uma vez, se você é novo, nunca lá, não se esqueça, é só comentar aí embaixo, qual é a parte da conversa, para vocês vão poder apreciar, e a coisa que vai ressoar contigo, é interessante trazer um youtuber, mas vocês vão entender perfeitamente que contexto eu quero que ele fale sobre a sua vida, e, o mais importante, colocar o like, ativar o sininho de todas as notificações, e subscrever-se no canal. Hoje, eu vou estar a bater papo com o Max, Max, por que é primeiro lugar? Max... Vocês são a questão, mas dá o nome João, Fabião, Albreu, depois diz que é patroa. Não, 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 meu nome é Angelo. Ok. Mas, Max... Mas, você sabe que não tem cara de Angelo, Max? Ah, qual é a cara de Angelo? Vou deixar assim, mas tem cara mais de Alfredo, Antônio, Ernesto, tá vendo a tua cara? Não, não, tá vendo, aquela sabe que você tá falando de Tonito. Tonito é a tua cara. Tonito é a minha cara. Tonito é a tua cara, bro. Mas, vai falar aí, mano. Ok, mas Max, por que, meu apelido, as primeiras quatro letras, no apelido é M-A-C-H. Ok. Então, só troquei o C pelo H e ficou Max. O C pelo X. Oh, b****. Max, por que, as quatro iniciais do meu apelido são M-A-C-H. Ok. Então, eu substituí o C pelo X, então ficou Max. O H é silencioso. Então, Alta Senna, Max, estamos aqui a ver a tua placa dos 100 mil. Isso. Uma coisa que eu gostava, falaram um pouco a respeito disso, mas, antes de mais nada, Max, onde é que tudo começa na tua vida? Quando é que você disse, bro, essa não é que vai funcionar para mim a minha identidade? E por que daquele estilo você tem que atuar tudo sozinho? Na verdade, aquele é um estilo que pode estar a se popularizar aqui, agora, mas é um estilo já super popular. No YouTube, é comum ver esse tipo de conteúdo em que a pessoa encena com ela mesma. Ok. Antes era mesmo super básico, a pessoa nem precisava trocar de roupa, só trocava de posições, mas tornou-se um bocadinho mais complexo. As pessoas já tinham que até trocar de roupa, trocar a aparência, fazer make-up. Então, até tem certos setos que se eu soubesse fazer make-up, eu faria para o outro, né? Mas, depende mais do vídeo. Mas, onde tudo começa, é onde eu misturava um tópico motivacional, eu ficava, eu falava em frente da câmera, ah, porque é importante nós trabalharmos nós mesmos, não dependermos dos cotas e tudo mais, mas depois eu desenhava uma situação em que eu tinha que pedir um taco a cota ou cota, está já vendo? Mas eu encenava aquela cena. Então, isso foi no início, agora faço sketch full, mas no início era em partes. Mas eu percebia, porque o próprio YouTube permite tu ver onde que é isso aí, repete mais, onde assistem mais, eu percebia que as pessoas assistiam mais aquelas encenações. Então, eu decidi investir mais naquilo, foi mais pelo feedback. Eu, ok, então é isso que as pessoas querem, então eu comecei a ter. E fala-me lá aí, onde é que você aprendeu a editar, a atuar? Porque assim, você está fazendo trabalho que era pessoal, Max é meio egoísta para mim. O gajo tinha que estar a pagar um diretor, tinha que estar a pagar um gajo para fazer roteiro, tinha que estar a pagar alguém para poder editar, mas você está fazendo tudo sozinho. Fazer roteiro, editar, filmar, até, e dizer, come on live, bro. Na verdade, eu sou formado pela Universidade do YouTube, onde todo mundo entra para pesquisar qualquer coisa. Eu aprendi, eu edito com Adobe Premiere Pro. Ok. Desde o início, foi assim, tinha muito medo, eu hoje tenho medo de encarar After Effects. Ok. Tenho medo daquela, eu sei que, se eu sei usar Adobe Premiere Pro, não é muito que eu precise de aprender lá, o resto aprendi já fazendo. Mas eu aprendi assim mesmo, YouTube, como usar Adobe Premiere Pro. Apareceu ali um indiano, dava aquelas dicas, eu aprendi assim mesmo. Você tinha que correr para indiano, não tinha nenhum brasileiro, nenhum americano. Porque, eu pesquiso muito conteúdo em inglês, eu consumo muito mais conteúdo em inglês. Ok. Então, foi difícil para mim, ou, raramente eu pesquiso algo em português de como usar, eu pesquiso how to, porque eu acho que o mercado dessa língua inglesa é vasto. Sempre estará ali alguém para te ensinar algo como o que vier. Eu te considero como um filmmaker. Será que você já se viu nessa vertente em que você pudesse fazer grandes produções, em que aquele teu roteiro, mas você pudesse convidar, por exemplo, outros atores, outras pessoas para atuar, outras pessoas para poderem fazer outras tarefas? Aquilo é praticamente uma identidade, já agora. Tem vezes que eu posso chamar alguém para fazer um papel e algumas pessoas comentaram mesmo, tipo, não estamos habituados a essa cena de alguém ter que fazer alguma coisa. Está já a ver? Ok. Então, virou para... Mas não deve ser porque as pessoas não fazem na perfeição que tu fazes? Pode ser, mas às vezes as pessoas já sabem como eu reajo, por exemplo, duas personagens, as pessoas já sabem como é que eu vou reagir se aquela me insulta. Então, se tem um outro personagem a substituir, minha insultada não faz aquela reação que as pessoas esperam ver, fica meio estranho. Pode não ser questão perfeição, mas ser a questão de estarem acostumados com aquilo que vem, como eu faço as coisas. E quais são os planos, Max? Onde é que você se vê? Consegues fazer essa jornada sozinho durante uns... daqui aos próximos três, quatro, cinco anos, atuando tudo, fazendo tudo sozinho? Porque eu consigo ver que os grandes youtubers sempre têm um gasto para mesmo editar. Mas os youtubers que fazem sketch editam pessoalmente da maioria. Ok. Porque se tu... Cadu flow? Por exemplo, para o conteúdo que eu faço, o sketch, primeiro eu tenho que escrever. Não só escrevo as falas, como eu tenho que escrever o vestuário e o cenário. Sentado no computador. Sentado no computador a digitar algo e depois olhar para o lado. Ninguém me chamou no momento que eu estou a gravar, mas no momento de edição eu vou colocar onde é que eu disse Max? Então eu olho, está já vendo? Então, é difícil tu saberes onde eu quero que coloques ou como eu quero que edites se não fosse tu que escreveste o roteiro. Então, a maioria dos youtubers que tem alguém que edita não fazem sketch. Por exemplo, ProSD. Estamos aqui a conversar. É fácil para alguém, alguém não precisa de um roteiro para isto. Não precisa ser uma aula de onde cortar, onde não cortar. Só fazer os cortes perfeitos, conectar a resposta com a pergunta e tudo mais. Ainda nesse ponto de questão de edição ou de reutilização, quando é que você, por exemplo, disse, quando eu vi, para aqueles que ainda não assistiram o vídeo do Detetive, eu acho que é um vídeo muito interessante de assistir. Eu acabei dos pratos que acontecem ali. O mais complexo naquilo ali foi a questão da escolha dos ângulos. Quando eu estava a assistir as escolhas dos ângulos me fizeram eu emergir na cena. E eu disse, há uma coisa que muita gente negligencia para aqueles que fazem reutilização, para aqueles que editam, mas principalmente para as pessoas que o diretor em si. Você tem que ter uma visão, tem que trabalhar, tem que entender como é que o psicólogo das pessoas funciona. Quando as pessoas assistirem isso, vão se sentir como? Eu gostaria de perguntar a ti, quando é que você decide onde é que sai essa decisão de escolher o ângulo X? Vou utilizar o ângulo B. que você vive nessa direção. Estás a perceber? Aquilo tudo parece uma pequena corta-metragem de um filme, uma parte de um filme. Como é que você faz para escolher o ângulo e saber que esse ângulo aqui vai funcionar e esse ângulo aqui não funciona? Eu acho que consumir filmes, assistir filmes, ajuda um pouco nessa parte. Tu percebes que nenhuma fala, está vendo? Aquelas falas inesquecíveis dos filmes é feitas a 10 metros. Tu sabes que seu vilão vai dizer uma frase que vai marcar o filme. Você perde a câmera, close-up. Exatamente, close-up. Então, são essas cenas. Tu, quando estás a gravar, tens aquela cena de... Vou me imaginar como alguém que está a assistir a esse vídeo. também porque a voz é mais deep quando a câmera está próxima. Então, se queres dizer uma cena deep, quer dizer, o vídeo em si já diz onde deves colocar a câmera. Eu acho que é prática. Eu já não consigo dizer ou dar uma resposta clara de como eu faço isso. Mas, dá para dizer, se eu quero transmitir medo, a câmera deve fazer isto, deve tremer, deve estar na minha mão ou deve estar no tripé. Porque, ninguém fica com medo, tipo, tu não vai se identificar com medo da pessoa a cinco metros. Tu queres ver os olhos da pessoa, queres ver a boca, queres ver a expressão facial do medo. Então, são essas coisas que tu consomes, percebes como é feito e tentas fazer. É fácil você dizer isso, like, ah, não, tu percebes. Quando as suas... Eu acredito, daí Rufino ao controlar a áudio, Rufino, você já percebeu disso. Quando as suas falam uma determinada coisa, uns punches terríveis que é memorial no filme, depois a câmera está close up. Não. Like, não é tão fácil alguém, por exemplo, eu também sou uma dessas pessoas, que aprendi a moral das coisas no YouTube. Para mim, é fácil, eu curtir, por exemplo, já sugiri isso ao Lott, assiste lá um filme sem áudio para poder entender como é que a cinematografia funciona. Para mim, é fácil eu curtir um filme, eu com facilidade lembro de um filme só por causa de um shot. Mas, há muitas pessoas que não têm essa capacidade. Como é que você chegou ao ponto de dizer, bro, essa parte do filme acho que é de implementar o meu vídeo. Como é que essa cena aconteceu para ti? Não foi logo no começo. No começo, é claro que eu deixava a câmera no tripé e fazia tudo com a câmera no tripé. Mas, com o andar do tempo, consumindo também, porque, há uma parte engraçada que disseste, tipo, de egoísmo. É piada para mim, tipo, porque imagina se eu tivesse que contratar todos esses. Eu não teria 100% de criatividade no meu vídeo. porque o diretor se calhar viu um cenário que quer experimentar no meu vídeo e eu não vou gostar. Deixa eu ver. Então, eu tenho a liberdade toda de fazer o que eu acho que as pessoas vão gostar porque, se as pessoas já assistem filmes e tu queres fazer um conteúdo relacionado a filmes, tens que fazer algo que as pessoas assistam e fiquem tipo, ok, eu ia assistir esse cenário aqui no meio de um filme e não me importaria. Assim que eu falei aqui contigo sobre a cena dos close-ups, tu vais começar a prestar atenção nisso nos filmes. É só acionar o cérebro. É informação que nós já temos mas não percebemos. Deixa eu ver. Por exemplo, aqui vocês têm duas câmeras. Tem uma câmera que pega toda a visão e tem uma câmera que pega individualmente. Deixa eu ver. Então, você viu algum lugar isso? Mas para quem olha para você já dizer por que se brim não colocaram uma câmera? Porque tu sabes a importância de quando alguém está a falar a audiência é só estar a ver a pessoa que está a falar. Deixa eu ver. Então, são essas coisas que tu vês na televisão. Estou a entrevistar um. Não vão colocar a câmera foca toda. Vão direcionar a uma pessoa. E também faça quando alguém comenta um erro, já que estamos aqui a gravar, você fazer o corte e ficar a aparecer que não houve nada. Mas um dos trutos meus é exatamente que é. Ajuda. Ajuda. Eu quando gravo tem takes que eu não estou a fazer nada. Para fechar os takes em que, por exemplo, nem todas as falas eu faço ao mesmo tempo. Ok? Às vezes a fala é tão longa que eu não consigo memorizar. Falo em pausas. Mas naquelas pausas você vai colocar no arreiro. no arreiro. Está já a ver? Você não coloca o cenário do outro, coloca um ângulo diferente. Está já a ver? Começo a falar com câmera na mão e a fala termina com câmera no tripé. Às vezes aquilo parece é estilo. Não, não é estilo. É estilo. Max, uau, bro. Eu estou aqui, você está aqui a falar, eu estou dizendo, mas por que esse gajo, se você diz que o diretor, por que você não fica um diretor? Praticamente sou. E depois de fazer o tarotterista e depois você chamar a gente, porque o que diretores fazem, eles não são capacitados em fazer, por exemplo, um Iron Man sozinho. chamam pessoas para poder atuar, encontram as tais pessoas para poder atuar nos filmes, mas depois, tenta colocar os atores e executar a visão de como ele quer. Então, eu fico aqui a me perguntar, será que nunca pensaste em arriscar, bro, encontrar as pessoas certas para poder fazer os vídeos? Porque é assim, estou a falar que são de futuros, futuras, não é, Max? Você se ver, mas fazer um vídeo de 15 minutos, um filme de uns 15 minutos, curta as metragas, 30 minutos. Onde é que você se vê nesse mundo da cinematografia? Eu acho que trabalharia com mais pessoas, caso eu pensasse em fazer um filme, um filme, um filme, um filme completo. Eu acho que eu precisaria trabalhar com outra gente, mas para o conteúdo no YouTube, seria um grande problema para mim, porque, ok, agora estamos aqui a gravar, eu chego em casa, tenho ideia, escrevo no momento, estou a ir para a cama, são duas horas de madrugada, aparece uma ideia, eu tenho que escrever, tenho que levantar da cama e escrever, e se tenho que gravar, vou escrever, vou dormir, e se devo gravar ou acordar, eu vou gravar ou acordar. Então, ter uma equipe seria um grande atraso. Interessante. Mas nunca pensaste em começar um outro canal em que tu faz um serial dos seus? não agora. Não agora, né? Esse gajo é smart, esse gajo é um gajo de empreendedores que tem visão. Pessoal, vamos lá dar um break aí. Eu tenho... Hã? Pessoal, é assim, não é qualquer ser humano no planeta que tem isto, atenção, são pessoas que nasceram de sangue azul. E Max é uma dessas pessoas, meu? É assim, eu vi Max a fazer os vídeos, já pessoal, vou levar... Vem com o cartão, toda cena personalizada. É do Rick. É do Rick. É do Rick. A pessoa que... Um grande charrapa ao Rick. Bro, Max, eu gostava de te entregar, imagina de fazer pegar se eu estou aqui, eu quero pegar para os pessoal. É assim, é um sonho que num dia a próxima vez vai alcançar esse nível, né? O que significa ter essa placa para ti? Está vendo quando tu está estudando a UEM? É sério que é seu... Estudando a UEM, engenharia na UEM. E a engenharia não é o que? Já ouvi falar. Quando graduas recebes todo o diploma. É a mesma sensação. Eu nunca graduei, na minha lá, só fiz 12ª, então não sei qual é o feeling, mas já ouvi falar... Eu também não sei qual é o feeling, mas já ouvi falar que é um grande stress. Já, por acaso, por acaso. Então, já, já. Deve ser o mesmo. Tem um smell fora do país. Único. O smell americano. Tem um brilho interessante, né? Então, assim, vamos começar a ver essa placa aqui no background, nos vídeos do Max. quando ele tiver a dar o motivacional, algo parecido. Não. Não tão já. Ok. Uau. Eu, se tivesse uma placa dessas, pessoal, acho que minha esposa ia me expulsar de casa. E é só chegar na câmera e falar, ah, baby, que beijas assim. Uau. Pessoal, eu não tenho como descrever o fato de... Não é minha placa, mas tenho a oportunidade de pegar na mão. Primeiro porque, Max, você é alguém que nós conhecemos, podemos tocar e eu acho que, além de poder trazer inveja para muita gente, né? Isso aqui tem que servir de motivação para muitos de nós. Eu pedi para ele trazer a placa porque eu queria ver de perto o que alguns amigos de YouTube estão à espera. Então, ela é aqui, Mel, primeiro estás de parabéns pelos 100 mil, não é fácil. Algumas pessoas pensam que é fácil ser YouTuber e não pensam que vocês vão entrar no mundo de YouTube e depois, em dois anos, vão conseguir 100 mil inscritos. não é para todos, depende do tipo de conteúdo, é pessoas que levam muito, mas muito tempo. Eu conheço, tem alguns fotógrafos e filmmakers norte-americanos, pessoas que dão tutoriais no YouTube que eu gosto, admiro a eles, mas nem tem até 70 mil. Vocês vão perceber? Então, é like, Max, além de estar a ser um dos ícones do mundo YouTube aqui em Moçambique, mas também alguém que para mim está a representar a nível mundial ele já está assim, localizado. mas eu gostava agora de endereçar a Max uma pergunta que alguém, Juma Machel que nos fez essa pergunta, qual é a dificuldade que normalmente os YouTubers enfrentam? A dificuldade sempre é num certo ponto. Ok. Há quem tem dificuldade, por exemplo, de ter o próprio equipamento, a pessoa pode dizer, ah não, adquirir equipamento aqui em Moçambique, é difícil. Não só difícil, mas caro. não é para quem quer ter equipamento próprio, um bom equipamento para fazer os vídeos, mas há quem tem dificuldade, por exemplo, em parcerias, há quem tem dificuldades na criatividade. Então, é difícil perceber o que o Juma queria saber mesmo, mas para mim, eu, chegou um certo ponto é que tu cansas de apontar as dificuldades. É que nada é fácil na sua totalidade, até viver não é fácil na sua totalidade, não existe alguém que viva sem dificuldades, mas nem por isso a pessoa tem a consciência dessas dificuldades. É uma cena do tipo, a vida é complicada, é complicada. Ponto final. Ponto final, sim. Então, são dificuldades normais de, às vezes, perdes noite a editar, tens que compensar no dia seguinte, tens que dormir todo dia. Por acaso, por acaso. Então, nem é dificuldade. Mas é trabalhaste e tens que descansar. Não chega a ser dificuldade, mas pelas mensagens que eu recebo tanto de outros criadores de conteúdo, a dificuldade é da pessoa se encontrar. É da pessoa se encontrar. Se encontrar em que vertente? Se encontrar na verdade de nicho. As pessoas lutam muito para definir o nicho. Mas, enquanto a pessoa luta, é só tentar. Faça qualquer coisa. A coisa é que aparecer mais, faça mais vezes, mais vezes. Se aparecer muito mais, faça só essa cena. Ok, pessoal. Acho que vocês poderão ter aqui o ponto de vista de Max, de uma, Machel. Tem que sair pela questão. Você perguntou, queria saber sobre as dificuldades do youtuber e ele pode responder na sua capacidade. E também gostava de sugerir para alguns que estão a assistir. Coloque as suas questões aí embaixo. Não apenas para youtubers como Max, para muitas outras áreas que vocês gostavam de ter resposta. Ainda é de fazer mais vídeos. Vamos convidar mais outras pessoas para que fizeram um like ontem e agora de... Aí são 15 perguntas em diferentes áreas. Algumas nem são perguntas, algumas pediram um tutorial especificamente. Alguns disseram que querem saber como ter uma boa foto ao telefone e tudo mais. Estamos a preparar, estamos a fazer o máximo de preparar conteúdos de uma forma organizada para vocês em casa. Max, mais uma vez pela disponibilidade. Eu sei que é meio tão fácil. Só as pessoas que são que é fácil ter alguém que me Max. Eu acho que mais ou menos umas três, quatro semanas de tentar ter Max no estúdio. Então é like pisar, pisar todos os dias até o gajo não dizer o que está bom ainda aparecer. Quer dizer, ele sempre disse que ia aparecer, mas a questão são agendas. E gostava de agradecer em primeiro lugar por isso. Ele não estava tentando dizer que você é o gajo mas não é o culpado, mas estava dizendo que você é muito o culpado mas criou tempo para mim. Acho que num dos vídeos motivacionais que eu fiz aqui para este dia sobre a responsabilidade de tanta gente estar a te acompanhar. Há muita gente que aparece e a agenda não é fácil. Não vou dizer que sou a pessoa mais ocupada. Não sou. Tenho muito tempo livre, na verdade. Mas é... Não é tão fácil gerir a minha agenda. Não é tão fácil. Mas, Max, últimas considerações, mano. Eu ainda queria lhe convidar para muita coisa. Na verdade, estava fazendo essa toda entrevista aqui pessoal era só para bajular o gajo para ver se o gajo podemos produzir uma cena juntas porque eu queria ainda saber mas últimas considerações, mano. E aí, pá, assistam os vídeos motivacionais que deixei. acho que... Vamos deixar um card. Aí em cima. Eu acho que nunca expressei tanta motivação assim. Acho que é mais importante do que tudo que eu posso dizer aqui. Mas, muito obrigado por este dia. Pelo convite. Espero vir mais vezes. Eu sei se pudesse ter... E outra coisa, outra coisa, sorry. Suportem pequenos businesses dos vossos brothers. Essa única coisa Ok. Essa única coisa que Max disse hoje em toda a entrevista foi isso que ele disse no fim. Não, no sentido de... É assim, pessoal? Não é fácil ter pessoas como Max ajudarem o teu canal. Não é fácil. Mas a boa parte disso é de saber pessoas que nem Max se disponibilizam para poder ajudar canais que nem nosso. Legô também é um dos canais que Max tem dado apoio. Acima de tudo, não esperem que Max faça um milagre no nosso canal. Trabalhe. Se Max aceitou foi por saber que nós estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar, mostramos os resultados ou mostramos alguns links ou alguns vídeos. Então, ele disse, bora, deixa lá ajudar esses gajos. Então, eu acho que é muito interessante nós também estamos a trabalhar. Vamos lá, vamos mostrar que pelo menos estamos com uma aí. Como é que eu vou dizer? Estamos com o norte. Estamos com uma bussa. Sabemos onde é que nós vamos. Depois chama alguém para vir colaborar no teu canal. É fácil hoje olhar para o canal Legô para aqueles que nunca acompanharam. estar lá o Dylan, por exemplo, alguém que nos escutamos música dele. Mas, é necessário mostrar a questão desse trabalho. Então, pessoal, temos que ter um propósito. Não, você está começando um canal, tem 10 inscritos e as pessoas vão lá e ainda não sabem necessariamente o que você está a fazer. O que estava a dizer Max agora? Se encontrem primeiro, depois convidem com um propósito. Ok? A pessoa que vocês querem convidar. Eu poderia convidar muita gente. Convidei a Max porque eu vi que a coisa que Max está a fazer vai de acordo com aquilo que é o meu canal. então fizemos uma entrevista necessariamente direcionada a isso. Quero utilização, ser diretor, ser ator e por aí em diante. Então, se quiserem convidar pessoas a vossos canais, por favor, trabalhem, trabalhem muito. Sintam primeiro que vocês estão a trabalhar e merecem ter essas pessoas lá. Depois, então, viram no canal. Não, eu estou ocupado, hoje eu estou ocupado, amanhã eu estou ocupado, amanhã eu estou ocupado, sempre. Come no X. Brincadeira, pessoal. É assim, meu nome é Alcide Soares, você pode me chamar de ace quando vier a comentar em baixo e nos vemos no próximo vídeo bate-papo. Até lá. Alô, pessoal, eu sou o Bil, gostaram da entrevista? Então, é só subscrever-se ao canal e assistam esses vídeos. Até a próxima.